Sim e não. Essa linguagem universal de cores todo mundo já conhece. Sabe que vermelho quer dizer pare e verde quer dizer siga. E o que você pode fazer para utilizar essa linguagem e definir os seus relacionamentos, definir melhor a qualidade da sua convivência com as pessoas? Estabelecendo limites. Isso mesmo, quando você diz sim, sim, sim para as outras pessoas, na verdade você diz não, não, não para você. Então inverta a chavinha. Comece a dizer um pouquinho de não para as outras pessoas e dizer mais sim para você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Essa é a minha dica de hoje. Um forte abraço e até a próxima.